E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais uma gameplay de Pokémon TCG Online E hoje eu trago aqui, mais uma vez depois de um tempinho sumido, o Sr. Gabriel Pino Semedo Campeão do nosso Regional de São Paulo aí, neste final de semana Olá a todos galera, muito bom estar de volta E agora com bom motivo né, podendo mostrar o deck que eu ganhei o Regional Bom motivo, que é um Gardevoir, lá vem a galera falar, mas mais uma vez Gardevoir no canal Sim, mais uma vez Gardevoir no canal E é uma ideia que muita gente na minha cabeça ficou falando assim Puts, mas é uma coisa nova e tal, totalmente diferente Mas ao mesmo tempo, Semedo, pode ser que eu esteja errado Mas eu lembro de eu falar nas reviews que tipo, a Mil Tank parecia uma carta pronta né Vindo junto com a Gardevoir ali pra jogar junto com esse efeito dela Porque a Gardevoir era o que tinha a energização mais fácil ali da mão, energizou E se ela tiver ativo, cura 90 Só que o pessoal meio que, parece que combina com Gardevoir, mas deixa quieto É a mesma coisa que a Diancy também, que você usa no deck A Diancy parece bom com Gardevoir GX, mas deixa quieto, fiz teste aqui, não gostei tanto É melhor sem Diancy, é melhor com o Vulpix, a galera foi rodando e tal No fim das contas foi abandonando E aqui não, você pegou tipo uma ideia meio que já tinha começado ali Executou e parece que funcionou perfeitamente bem né Pegou todo mundo de surpresa A Gardevoir tava jogando bem com Max Potion as últimas versões Mas quando usa Max Potion perde as energias, você perde um pouco o foco, perde a força de ataque E aqui não, você fez uma forma dela se curar sem perder nenhuma fonte de ataque E continuar batendo muito e 90 é muita coisa né velho, por energia Uma análise que você mesmo falou pra mim lá durante o regional Ninguém bate muito mais do que 180 Então você coloca a energia do turno, mais uma que cada secreta Você curou 180, ela tá praticamente limpa aí né Não tomou dano nenhum, então ninguém tá matando ela em um hit Continua ficando muito na defensiva O que deixa pra mim, na minha opinião, genial, sabe Essa ideia da Gardevoir aqui, foi sensacional Perfeito, você acabou falando, resumiu bem o que é esse deck de Gardevoir novo Bom, a Mewtank e a Jance, elas não rolavam na Gardevoir antiga Porque desde que a Gardevoir surgiu lá no Mundial O Kassiraga ganhou o Mundial de Gardevoir, mas sem usar nenhuma carta de recuo E isso se estendeu por muito tempo Quando no máximo lá o Pablo Mesa jogou e jogou com um Switch Aliás, uma Floatstone e só Então, quer dizer, essas cartas como o Diancy e Mewtank Fica muito ruim né, se você não tem como colocá-las pra ativa Pagar o custo de recuo De vez em quando funciona, mas sempre não Às vezes você tem que ter um Switch, uma Floatstone E aí, são essas cartas que viabiliza exatamente A Mewtank e a Jance Cartas que não vi o jogo por muito tempo Tá, agora você colocou duas substituições né Tinha me falado que era quatro, mas na verdade é um quatro dividido né Porque são dois Switches e duas Floatstones Então você tem quatro opções de recuo, fora o Guzman E você tem também essa opção aqui que eu achei um pouco ousada né A velha Catcherzinha, você saia muito atrás aqui nessa Foi uma carta muito útil pra... Porque você usa dois Guzman só É relativamente menos do que o padrão de todo o formato Que normalmente é no mínimo três E você opta no lugar do terceiro Guzman Você foi com o pegador de contra-ataque aqui A Counter Catcher Tem alguma coisa específica dessa carta assim? Alguma jogada e tal? Ou é situacional? Não, não, tem sim É... Essa Gardevora aí tá com... Ela tem uma gameplay de Greninja se você for parar pra pensar Porque você faz o setup ali né Com a adiância que é meio que um Outer Duplicates né Que você já puxa o estágio 1 direto e tal Você acelera o processo de evolução E como os decks hoje em dia são muito rápidos Principalmente Zoroark e Lycanroc Que consegue dar um Cicamore e baixar o Lycanroc E matar de Zoroark uma Kirlia A tendência é que você fique nessa briga né Com Zoroark e Lycanroc nos primeiros turnos Você tentando fazer o seu setup Ele dando Guzman, Lycanroc E querendo desmoronar o seu setup Então nessa briga O Counter Catcher... E você também não pode dar Guzman Você tem que continuar dando N, Cicamore Pra tentar achar suas coisas Então o Counter Catcher vem pra isso Porque nesse deck você quer muito usar Cicamore Você quer usar Cicamore sempre Porque você quer fazer o lance de botar a Miltank na frente Corar sua Gardevoir Você não quer parar pra dar Guzman Porque nem sempre você tá com as suas energias na mão Sua mão tá boa né Então o Counter Catcher é isso Você já sai perdendo no jogo Então você só quer dar Cicamore pra continuar vivo E quando você vem da Counter Catcher Pega um Lycanroc ali Que tá só esperando você tomar o OGX dele Isso surpreende muito a partida Ele... O objetivo é tentar fazer ele perder pelo menos um turno né Vai que ele passa né Porque ele prefere não pagar o Cuxa e Cuxa Não tem o Guzman Tem que usar um outro suporte Joga a responsabilidade pra cima dele E você ganhando um turno aí Como você falou nessa estratégia do Greninja Você vai subir um estágio né Já que o seu deck é de estágio 2 Você vai tá aí um passo mais próximo aí da Gardevoir Se ele passou um turno Provavelmente você vai chegar na Gardevoir Nesse turno que ele passou com certeza absoluta Exato A ideia é você fazer ali a Brigitte Ou tentar achar as routes com a Neste Ball e tudo mais E ficar usando a Diança Ele vai pegar seu banco né Tanto o Zoropod quanto o Zoroark Ele vai tentar fazer ao máximo isso Só que a Diança ela pula Esse estágio com consistência Né Então ele pegou um House Então evolua a minha próxima pra Kirli Já doou a Diança e já vira Gardevoir Pronto Ela morre mais Sim Né Então a Diança consegue burlar com uma consistência absurda isso Sendo que a Broken War Lá que é o deck das 4 Hurricane e 4 Max Potion Ficava à mercê da sorte Você dava um N e rezava pra vir o combo Senão você perdia o jogo Sim Né Então Aqui tem uma coisa interessante também Você optou pela vertente inteira de Fada né A linha evolutiva Se tem algum motivo que você não quis ir com o House Psíquica Ou a Kirli Psíquica Você não importa tanto contra a Garbodor Ou você não viu que a fraqueza metal era um problema Cara Eu gosto da Kirlia Psíquica Da Kirlia Fada Por conta do Zoroark mesmo Porque Às vezes o cara não tem os Os 4 no banco Tem só 3 Então ela fica viva A Houtes também pode acontecer isso É A Kirlia A Houtes Psíquica eu não gosto Porque Eu esperava Psíquico né No torneio Tinha muito Buzz Vole e Lycan Rock É um deck muito forte Então eu esperava que Psíquico Poderia surgir E surgiu Né O Modesto aí Ficou no top 16 Com o Weston Garbodor Então eu sabia que ia voltar Essa tendência a Garbodor Castiraga ganhou Lá no Paraguai Então eu tava esperando Um ressurgimento dos Psíquicos Então E eu não via muito metal Porque a Gardevoir sumiu né A Gardevoir A Gardevoir virou Tier 2 Né No regional era Tier 2 Se eu não me engano Acho que só eu topei de Gardevoir No top 32 inteiro Sim Assim como o Modesto também Só ele topou com Com o Espion Garbodor De Garbodor no geral Foi só ele que topou Mas Na minha opinião Era Tier 1 ainda Viu Era meio forte Tava ali pra Tier 1 Tier 1 e meio Ali mais ou menos No nível do Volcanion Só que o Volcanion Acabou topando 3 Mas sem dúvida alguma Os decks de Zoroark Eram os mais previsíveis Que iam estar na maior quantidade Dentro desse top Sem dúvida alguma Exatamente A linha de energia do deck Ela Pra mim parece ter um pouco menos Do que o padrão São 4 doubles E 8 de fada Só que você tem aqui Uma recuperação de energia Eu não me lembro De ver isso em outro deck Da Gardevoir Que deu um arzinho De Volcanion Você perde uma Gardevoir Você dá a recuperação Já tem duas energias Na mão E essas duas energias Já podem propiciar A cura da Mew Tank Às vezes você nem precisa De mais dano Mas você precisa da cura Então Faz até um papel Meio que Meio Max Potion Nessa recuperação de energia Dependendo da situação Que a Mew Tank Estiver ativa Eu queria perguntar Só uma coisa de curiosidade A gente vai jogar A gente vai ver Mas normalmente Você conseguia fazer Essa cura da Mew Tank Quantas vezes numa partida Porque você tem Seis recursos de recuo Mas não parece ser Tipo né Que você vai conseguir Fazer seis vezes né Era meio que Uma situação só Já era suficiente Para definir o jogo Ele não conseguir levar Uma Gardevoir inteira sua E ela ainda ficar maior Já era Uma cura inteira da Mew Tank Era suficiente Para você matar Essa partida Cara As vezes sim As vezes uma cura É importante Só que Você não precisa Fazer a Mew Tank Com switch E voltar para a Gardevoir Se você pagar O custo de recuo Da Gardevoir E jogar a Mew Tank Na frente Você já está Bem Porque a sua Gardevoir Está no banco Você vai colocar As energias nela Ela vai ficar curada E seu oponente Tem que gastar Um Gusma de novo Para bater nela Sim Se o cara Fizer essa play Da Gusma Você recua de novo Põe a vaca na frente Põe as energias E vai acabar o Gusma dele Dá um cicamor Se achar o switch Ok Bonito Você ganha o jogo Se não achar o switch Beleza Passa o turno Ele vai gastar o Gusma de novo Você vai recuar Você vai curar E vai fazer esse looping eterno Perfeito Acho que você explicou De uma forma Excelente aí Teve dois oponentes meus Inclusive no top 32 Um de Zoropod Um de Zorark Lecklenrock Que eles deram Acho que uns Três Gusmas seguido E eles usavam Muita troca Para tentar Deixar esses Gusmas Então acabou Que eles ficaram Com cinco Quatro cartas no deck Eles acabavam Perdendo até de decalte Tentando matar Minha Gardevoir Porque não queria Matar a Miltank Porque se mata a Miltank A Gardevoir Vem limpa E leva tudo Sim E me falaram Tinha a sensação Que eram duas Miltanks Mas não né Só uma Então se não vier Faz a estratégia padrão Um pouco mais Ofensiva Mas Zicou Alguma coisa Como é que é Geral Porque você falou Que tem uma estratégia Parecida com o Greninja E um dos motivos Que muita gente Não gosta de Greninja Porque ele zica Se for jogar Várias rodadas Uma forma até Razoável A quantidade de partidas Que ele zica Nesse setup Você teve medo Em algum negócio Algumas partidas Foi meio apertado A minha primeira partida Do regional inteiro Eu comecei de Tapulele Mais nada E aí foi Muito difícil Mesmo assim Eu ganhei essa primeira partida Só que na segunda partida Eu ziquei pra valer E eu perdi Pra um jogador Que tava começando Muito gente boa Mas tava começando Eu acho que tinha uns Dois meses de jogo E eu empatei com ele Na primeira rodada Então o deck Já começou me trolando No início do dia Mas depois foi Depois fluiu E não zicou mais E aí deu pra jogar E desfrutar Assim do potencial Desse deck Beleza Show de bola Duas Lilians O Semedo É muito importante Esse setup inicial Da Lilian É a última carta Que eu quero comentar Aqui da lista Tá Não A Lilian Não é necessária Assim Pra fazer setup Apesar de que Eu usei bastante ela Mas O meu medo Era no fim de jogo Porque como eu disse Eu quero sempre usar Cicamore E acaba o Cicamore Então a Lilian É a segunda opção Mais forte Do que o Cicamore Então você vai de 6 Cicamore Exato No fim de jogo Eu não quero tomar N e comprar N Eu quero comprar Lilian Entendeu? Eu coloquei ela Por causa de fim de jogo Tanto que eu tirei um N Tem 3 N só E eu não queria Usar duas Bridget Porque Se você usa uma Bridget A outra fica lá no deck Enchendo o saco E você não tem a troca Do Zoroark Pra jogar lá fora Deck de Gardevoir É muito isso E era o principal problema Que eu via na Broken War Das Max Potion Porque As vezes você tem Max Potion na mão Você não quer usar Você tem 3 Kirlias Mas 4 Harry Candy Você não vai usar tudo isso Então elas acabam Vindo na mão E você não tem como Se livrar 3 Gardevoir E 2 Galade Você não faz tudo isso também Você acaba fazendo 3 dessas 5 cartas Então Duas Bridget Você usa uma Então esses excessos Acaba deixando o deck Muito inconsistente Né? E que foi O principal vilão Da própria Gardevoir Caí Foi o próprio deck De querer Abraçar tudo E acabava não abraçando nada É E deu uma forcinha Foi meio que caindo Mas agora Eu não sei se chegou Um pouco o tá Porque a coleção Muda muito Né? Basicamente Esse meta Do Regional de São Paulo A gente vai Discutir ele Muito pouco Durante os próximos dias Porque já tá vindo Outra Prisma aí Que eu acho que vai mudar Drasticamente Sim Então Mas surgiu bem Achei Surgiu bem Esse deck no final No fim das contas É Eu esperava muito Que um Rogue ganhasse Por mais que algumas pessoas Não concordem Mas eu acho que pode falar Que um Rogue venceu Né? O Regional De certa forma Ah, eu acredito que sim Eu acho que é bem diferente A Play Ó, a gente tá enfrentando Manlu Que aparentemente Ela é inscrita do canal Ou ele é inscrito Ele fez o sinal de fax Top Vamos dar um olá pra ele Vamos começar de Houts Né? Obviamente Vamos A gente começou o jogo? A gente ganhou na moeda Coisa rara Ah, então Aproveita esse momento ainda E ainda recebemos um Uliga Mas é É É É BuzzHole Aparentemente Ah, é a pior partida do deck É a pior partida do deck Com certeza Mas vamos lá Vamos passar por ela Ah, vamos lá Eu não peguei nenhum BuzzHawk Então Eu tive sorte Sério? Aham Com 9? Tinha uns 9 no torneio Não, tinha um monte Mas eu não Não, no top 32 É BuzzHole mesmo É Vamos dar Bridget aí É É É, vamos ver Eu só uso uma Então pode ser que ela esteja no prêmio Mas Mas não tá Hoje não É, mas não prize Essa não prize É impressionante É, vamos pegar Duas Houts e uma adiança Tá, não tem Nenhuma energia nos prêmios É, nem sei o que tá no prêmio Porque tá tudo no deck Sei lá Que prize 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 Deixa eu ver lá de novo Prize Prize Uma Houts É, uma Houts E Prize Uma Killia Não, a Lelian a gente usou agora Acho que a Letters Prize Prize Também Mas tudo bem Não tem problema Energia não prize Nenhuma Então Prize Prize As suas É Floatstone Não Ah, sei lá O Switch Switch Prize Os dois Não, tá lá Ah, então Sei lá Que prize Faz o Oranguru Ou não O que você quer É, põe energia na adiância E só É Sim Pode ir Manlo Que é isso Pode ir Pode ir Show Aí, bonito Não, da hora O deck rodou assim Um torno inteiro Eu tive muita sorte A vez que Prize Eu abri Gente, eu queria dar Lillian E eu usei Lillian E eu só olhei meu deck Pra ver se Se eu tava jogando certo Assim, sabe Se eu falei Pô, será que é Bridget Ou é Lillian Aí eu evitava a Prize Ah, é Lillian mesmo É, não morre, né Ele te deu um ajudona aí, hein Eu não entendi o que ele fez, não Ah, ele ajudou mesmo Pois é Ajudou demais da conta É Que brother Eu achei que ele ia matar a Halt Por isso que a gente pegou mais uma Vamos fazer aí As duas Ultra Balls Pra pegar As duas Kirlia Tá Isso aqui é tirar o que na Ultra Ball? Pode jogar fora o N E a E a Lillian Evoluiar com dano? Evoluiar com dano Peraí 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 Vamos só Fazer a adiância aí Pra evoluir a outra Halt Pra Kirlia Você quer só bater com a adiância Esse turno? Não, peraí Eu acho que eu vou precisar da Vaca Você precisa da Mil Tank Esse turno? Trazê-la? Pra campo? Não Eu quero bater até de adiância Se for o caso Pra ir limpando Não, não Vamos Não Só da adiância Porque eu gosto do Oranguru Tá bom Vamos guardar então É Vamos Vamos ver né Se ele vai colocar alguma pressão de dano Dependendo da situação Aí a Mil Tank Então Porque no próximo turno Eu quero Se ele não fizer nada Se ele bater 30 de novo Eu vou bater de adiância Porque Porque não dá né Sim E a gente Tava com o Gardevoir na mão né Achei que foi bom Era bater com adiância mesmo Segurar um pouquinho É que Esse Camorra às vezes dá uma coçada né Meio que canseira É Então Dá uma vontade De mandar ele É porque a gente já achava A carta é bom Ai ai Beleza Deu N Tá bom Porque guardou outra bola O Oranguru Eu tava com dúvida Se eu baixava ou não Por causa da Da Mil Tank Nossa mas O deck tá foda hein Meu O que que é isso aí Socorro De boa né Eu também acho Tá de boa Ele vai trazer um peixe aí Vai fazer os Octiller ali Depois com o Buzzhole Pá É Bom então Depois que começamos A ganhar dinheiro Nesse regional Ser medo Viu galera Já tá comprando lotes aí Casas em condomínios fechados Porque ele ganhou aí São Paulo agora No ano passado foi A Natália que ganhou A namorada dele Então já fica Tudo Muita grana né Muita grana envolvida aí Todo mundo muito Ah Topdekar esse Camorra aqui Foi brincadeira pra mim Viu Foi uma falta de respeito Peraí Peraí Ó Tá Beleza Vamos Foi mal Vamos lá Não tem problema Pode evoluir Tranquilo aí Pode evoluir a segunda Agora Vamos fazer umas contas Porque seria bom Matar esse Buzzhole É 3, 6, 9, 12 Ainda tem que achar Uma Double Choice Isso não vai rolar É 3, 6 9, 12 Não Não vai rolar Então você põe Uma energia na Adiance E uma na Guarda Evoar Limpa Uma na Adiance É E uma na Guarda Limpa Ah Você deu a do turno Você não deu a quicada Então Não dei Foi mal Desculpa Não tem problema Não tem problema Não tem problema Deck Corrige Deck Corrige É Poder ficar maior mesmo É Agora talvez É Veia Normal Mas tudo bem É Dá Dá Mais uma Quicada Nas sem dano Nas sem dano É Deixa ele Com esse deck aí Tem que jogar Agressivo também Porque Não Eu Pode dar outra Bol Não Pode não Deixa aí Fazer a crilha Seria uma boa Só bate Vai Não 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 É 30 cura 30 Isso 30 cura 30 Caramba Pra Esses 30 aí É É Energia Menos Tal Faz Diferente Entendi Com certeza Não Na verdade Achei Achei Bom Achei Top É Sim É Uma Energia Menos Pra tudo Pra cura Da meu Tank Né Porque Aí você Fecha Talvez Uns 210 De cura A longo Prazo Sim E é de todo mundo Né mano Sim De todas as fadas É meio louco Isso aí E o deck do cara É Buzzhole mesmo Entendeu Buzzhole Ele não usa mais nada não Não tem Martin Rock Não tem Zoroark Tem nada Ele vai matar a guard Mas a gente mata na volta Ele não mata a guard não Ele não tem nenhuma strong Eu vou ser medo Mas ele usa o GX Aí ele leva Ah mas é de boa Porque agora a gente mata ele E ele fica batidão E ele não tem nada né Na volta É Ele não deu N Então paciência Sobe a guard ou não? Sobe a adiance Pra pagar o custo de recuo Energia no descarte é bom né Fudeck Beleza É Pode dar aqui cada E turno Tá Double na guard Double na guard Pode dar Outra ball Joga fora o Pode jogar fora o Gusma Certo E a outra Outra ball Pode pegar o Oranguru Baixar a float na Na guard É Na guard Da Oranguru Beleza Agora recuo apagando E matou Show Partida empatada Levemente É assim Ele pode matar né Fazendo um rolezão Se tem o jogo certo Talvez Não Ele não consegue matar não Sem medo Ele não consegue Cara É só uma strong né Que ele põe Vê quanto ele tira Ele usou já Um Mas a questão não é o 160 Ele tem que pôr uma strong Ele precisava do Red Rock Strong E a faixa Caramba E ele tá de parabéns É Já não foi strong A do turno Acabou Já não mata Já não mata Certeza Não Não mata certinho 160 170 Mata certinho Se achar strong Ah aí já era A Muscle A faixa escolha na verdade Caramba Eu sempre confundo esse trem A faixa do Daniel Sun Mas ele não vai ter a Muscle Sem medo Lógico que vai Lógico que vai Não vai ter Aí ó Já teria baixado Ou então tá fazendo conta Lógico Matou velho Boas Olho é muito difícil Ó Não tem Certo Ó Sem faixas Ele vai dar o Octillery pra 1 Ou ele já deu o Octillery Acho que ele vai dar Vai tentar o Octillery pra 2 Ai tomamos Calma mano Que pessimismo é esse Deixa comigo Eu sou pessimista O cara dá um Oranguru Acha Harry Candy É Acha tudo né Os cara é puro O cara deu ele pra 1 Lá no Top 32 Ele só ganhava Se você comprasse a maca Ele já tinha usado o Zoroark Ele comprou a maca Fiquei pistola O cara é puro né mano Às vezes os cara é puro Sei lá o que tem que fazer aí Mas os cara parece que é mais puro Que o outro É uma pureza absurda Pureza absurda Bom Acho que Não comprou né Quando é assim Não comprou Tá bom Mas a gente jogou o Gusma fora E E o que que tem Nesse momento Ah Nada né Falteu A única forma do cara ganhar No banco dele Ó a bola de ninho aí Ah da hora É Pode usar Você quer trazer quem Quem é que sobe Você quer trazer quem Com a bola de ninho A vaca A vaca A vaca Vamos trazer a vaca então Tá Vamos fazer conta Ele precisa de Ele ainda tem Nossa Ele tem like a rock Vamos fazer o seguinte Vamos bombar essa guard Espera Vamos pôr É Vamos Vamos fazer Letter Pega só uma Tá Pega só uma Três 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 Nove Aí você Liga Da kickada Na guard Beleza Não Ah eu falei na guard Era na Lily Desculpa É A gente A gente põe a double Na route Certo A gente Dá super Rod Volta a linha Volta a energia O que você quer voltar Volta duas Básicas E uma Crilha Porque eu não contei Quanto Tem 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 É Tá Põe a faixa Na route Dá Oranguru Pra dois Que a gente vai comprar O guzme Vamos Amém Tá Não comprou A gente pode Dar Switch Subindo adiância Quer voltar De N Ou nada É N Ele não tinha Faixa Não Dá N Porque A gente tem que fazer Uma segunda guard Pra responder O Buzz Holy Quer limitar O banco dele Ele vai descartar Provavelmente Ele vai descartar O Buzz Holy Não vai descartar O Rock Rough É Então Eu tô com medo Dele matar Nossa Lily No fim de jogo Também Mas Ai ai Que dúvida Ah Dá paralelo Pra ele Dá paralelo Pra ele Se ele descartar O Rock Eu acho Que ele vai Descartar O Rock Off Mas eu Descartaria O Buzz É Ele tem que Descartar O Buzz Descartar O Buzz Beleza Bateu É Dá o Brilho Isso Ah Tima Meio Meio dramático Mas tá suave Ainda É Tem que ver O que ele compra Lá Ah Quebrou Nosso paralelo É Podia ter dado Paralelo Pra gente Jogar dessa vaca Fora Porque ela Não vai servir De nada Você acha É Nessa partida Não A gente Não pode tirar A vaca Você não zoou O formato Todo A vaca Não tá custando 10 milhões De reais A gente Tocou a vaca No vídeo Pra mostrar Que ela é Overpriced Quem tem vaca Galera Pode Vender Vai descobrir Que ela é Uma farsa É nada O cara ligou Basica Ele não vai matar Não Ele ligou Basica E deu Skamor Ah É Mas com a faixa Ele mata Não era isso A conta Com a faixa Ele mata Sim Mas ele tá vindo Agora de Like and Rock Ele não tem Gusma Mas ele tem Like and Rock Essa que é a questão Esse é o bichão Like and Rock Bom Mas se matar A gente tem resposta Essa é a parte boa Sim Nesse turno sim No outro A gente tava Meio chateado Yes Dependendo do Macaco O Macaco Que vai Se ele quiser Que a gente joga A gente joga O Macaco É uma das melhores Cartas do deck Sem ele Não dá pra fazer nada Mas você viu Como o deck Ele suga tudo Da mão Libera muito fácil A outra guard Não liberava nada Cara Ele passou o turno Ele não comprou Absolutamente nada Duas guards em campo A cada Em quem? Na guard ativa Na guard É na guard ativa Não Não tem ninguém ativa Pode dar nela mesmo Em qual? Na com dano Ou na sem dano? Nessa que tá pedindo mesmo Aí Essa aí A da direita Pela direita A sem dano A com choice É Aí você pode pôr a float Na vaca mesmo Que vai que a gente faz Um gusmo aí Tá Agora Agora vamos 36912 Bom As duas estão matando Ai ai 36912 15 36912 15 A gente deu uma quicada É que eu tô pensando Meu Acho que eu vou matar esse Red Rock Se der Entendeu? Eu acho que você tem que matar o Red Rock Porque se ele usar só um Ele não fecha mais a conta Entendeu? Ele vai ter que pôr strong E vai ter que pôr a Muscle Entendeu? Gosto disso Então dá a quicada Na da choice É Tem que ser na da choice É a segunda quicada Porque isso ainda vai ter que achar a energia do turno Nesse oranguru aí Tá Senão a gente pode ir de anse Entendeu? É a minha dúvida É essa aí curava 30 Pro cara Não matar nem a outra Show Então vai lá Manda bala Oranguru pra 3 Roubando pra caramba aí Porque roubar disso E a gente compra A energia que você queria A gente não voltou todas né Então tem uma lá Dá pra fechar o dano Você vai querer fazer essa play? Eu quero Vai Gostei Vai Recua apagando E volta duas Recua apagando Ah desculpa 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 Mas todo mundo viu Tá tudo de boa Mas a gente tem um escamor na mão Tá suave Tá bom Finge que Não aconteceu Morreu A gente podia ter dado o escamor É isso que eu tava vendo Podia ter dado o escamor sim Tá bom Vamos guardar né Vai que ele dá N Mas você queria cavar o último Gusma? Eu não Esse escamor era pra cavar ele? Eu não Eu contaria Pra ver quantos Ns ele usou E usaria ou não Mas acho que eu não usaria Porque eu quero comprar ele Ele só deu um N É Pois é Ele só deu um N Não não Quero comprar Quero comprar Porque aí a da escamor Ele não ia fazer nada Depois sabe Não tem como mais Vaziar a mão Só se É Não dava Aí nessa hora Você tem que fazer o cálculo O seguinte que Acabou né A gente tem um checkmate É sim Você tem Não é meio que um checkmate Mas Ele vai Os quatro prêmios que ele vai comprar Obviamente vai ser dessas Gardevoir Você só tem elas Eu não sei como ele mata alguém Só com duas energias No meu deck Tipo ele não tem mais GX A Lely Se ele vir de Lely Ele morre também Então é checkmate mesmo Só se ele tem uma play Que eu não sei Aí Tipo ele Tá pro Koku Não Nem tá pro Koku GX Sudoudo Ele pode fazer Sudoudo Sudoudo É a play Será? Eu tô indignado É que ele não teve strong né Será que aqueles decks Que não vão Quatro strongs? Olha lá Foi um agora Ah então não vai ter Sudoudo Mas ele vai vir de GX Não GX não tem né Não tem GX mais Acabou GX Então É não sei também Ah ele vai puxar alguém Quem é que sobe? Sei lá O macaco é ruim hein Será que ele Não Ele vai dar Guard com dano Ah já era né Olha só se ele usar martelo Não Mas ele tem que ter martelo Nossa Tem que ter martelo e Blower Ele mandou o Gus Vem embora Olha Ele já colocou a do turno Certo aí strong Ele não mata a Gardevoir Com nada que ele faça Não importa Ah é assim mesmo Ele perdeu a Red Rock É não importa nada que ele faça Agora talvez Ah já voltou 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 Aí se ele comprou Ele volta matando Só que se ele volta matando Como a gente tem dois prêmios Acabou a partida Entendeu? É mano Ele pode voltar matando Ele mata pela honra Entendeu? Tá vendo? E se fosse uma Galeide no banco? Não dá pra fazer essa play É Não dá Ele vai fazer ali ó Ele pode fazer a Muscle Só que acabou a partida né Ele mata por honra assim só Ele quer comprar mais dois prêmios Mas Ah não dá Ó né Pô a gente ganhou uma Bad Match Gostei É achei que ganhou até bem Ou não ganhou? Ganhou tranquilo Ganhou Ele não deu N Acabou Ele não muda a nossa mão A gente ganhou Ele tá ativo Nossa ele pôs a faixa Uh Não ele pôs o cinto É Faixa Não é faixa Ele pôs o cinto no Red Rock Ele tá muito atrás da faixa Ele tá muito decepcionado Ele quer tipo só jogada de honra dele Eu acho Ele vai secar o deck Ele tá atrás de tipo Jogadinha de honra dele Ele trouxe o Zygarde Modo Deus aí Ai meu Deus Ele não devia ter pego o Zygarde Não devia Se ele achou a faixa Não achou a faixa A gente Ele bateu Que pena Pô E aí Põe a dama Põe a dama E bate É Sem gracinhas Chega É sem graça 270 Humilde Acabou Tem que acabar Boa Pronto Assina a flipeta 660 de dano Nossa Eu tava com medo De pegar Buzz Rock Talvez pegue até mais Não fica tão animado Assim não O que acontece É verdade Vamos lá Mas eu Eu não misclique lá Cliquei rápido demais A gente acabou Errando umas coisinhas Agora a gente vai pegar a final Eu acho Bulu? Acho que é um Bulu Ai God Do Nischmitz Deve ser um dos seus brothers Alemão aí Ah é Meus brothers Mas ele não usa Cocu GX Só o Vini O Vini usava Eu achei Pá essa mão aqui Ah é Cicamore Mais um Cicamore Mas não dói não? Em mim doeu Ah dói A gente vai comprar Adiante no top Aí eu acho massa Aí eu já respeito Nossa é Bulu Foi tranquilo A final foi meio dramática Foi 2-0 Foi 2-1 Como foi a final com o Vini? Foi 2-1 Eu joguei mal pra caramba Nossa Eu joguei muito mal Eu tava nervosão E pô É o Vini né O Vini é Pedreira demais E aí eu Eu fiz muito misplay Mas A minha partida Era vantagem pra mim Então Eu acabei ganhando Mesmo assim Mas o Vini jogou muito Assim É quase que ele ganhou mesmo Você lembra alguma misplay Que você fez Durante a partida? Sei lá Você não recuou Adiante Antes de dar o Recuperação de energia? No terceiro jogo Eu botei um monte de energia Na mesma Gardevoir Pra matar Né Pra sei lá Dar pressão Comprar prêmio rápido Assim Torcer pra ele não ter nada Sabe Essas jogadas assim De De desespero E eu não precisava Eu podia ter batido um dano Colocado na Gardevoir do banco Aí se caso ele faz O Tapu Coco Eu tinha uma resposta Fácil Aí eu botei tudo na mesma Aí eu tive que dar um Cicamore Aí eu comprei um monte de energia Aí deu Pra responder o Tapu Coco Aí ele concedeu Mas Foi na sorte Assim Sabe Nossa Só piora a nossa mão Viu Cicamore 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 Nem liga Nem liga nada Nossa Mas a gente comprou até bem Comprou É Baixa os dois rounds E passa Não dá pra dar Blauer Não O Blauer É uma das cartas Que fica na mão Mas pode Aliás É não Tem que finalizar mesmo É porque Eu tava falando Pra jogar Flow de fora Mas Dependendo O que a gente compra Tem que Deixar lá na mão Pra poder usar de An Bom Bolu Bolu De respeito Ele vai fazer O Ficavolt A gente sabe Que ele vai fazer Esse Ficavolt No T2 Faz Essa Haltz morreu A gente sabe Disso também Infelizmente Ah não Mas assim Você falou que o Ficamore foi doido Foi mais Pela Double Eu acho Não A gente tá vivão Tá de boa Bora Olha esse Ficamore De novo Que a gente top decora Ah top Float no ativo E dá Ficamore mesmo A gente vai perder A segunda guard Mas nessa partida Você precisa só de duas Ainda tem Super Rod Ah legal Vê a adiância E aí Vamos com ela Vamos Pode jogar o Blower E a energia básica Sem uma guard Ah beleza Vê se a Super Rod Tá no deck Tá Ah então beleza Vamos ficar dando Cavando o deck Até achar ela Então pode Fazer a adiância Aí Sem problemas Só né É pode evoluir Pra segunda Kirlia Tá com float Com dano né Melhor Mais seguro Hum Não não Pode ser a Sem dano Porque esse dano Faz diferença Tá Então fomos Assim Se ele quiser Dar um Gusma E matar Halt Não tem problemas Maiores É ele gasta O recurso Mas É então Mas esse deck aí Gasta Skylar Pra fazer o Vickavolt Muitas vezes Porque se ele Se ele Se ele Der Gusma Assim Ele já podia Ter feito o Vickavolt No ano passado né Uhum Então Só se ele top decou É muito difícil Então Bom Ele vai estourar Vamos ver se ele não gasta energia Se não gastar Está bem Mas Se jogar tudo fora Não jogou Aí né Mano Tá pedindo É Subiu o Free Isso Bom se bem que a gente só tem uma Guard né Então Só uma Vai ter que cavar ela e bem É Pode pôr Ligam todo mundo aqui É pode pôr aí A Float Vai no Oranguru Ou na Kirlia É Na Kirlia mesmo Na Kirlia Double na com Na 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 Float Põe na Float Nada com Float Isso É porque Se vem a base Que você está matando Não 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 usa Não usa Da Oranguru Não usei É Oranguru Estou calmo ainda Dessa vez estou Scamore Ah Scamore Scamore Melhor né É lógico A gente tem que achar As coisas Se não Nossa Achou a guard Achou a energia Achou tudo Ah da hora Deck é bom mesmo É bom Deck é bom Pode evoluir Pode evoluir E aí Liga da Kikada Liga da Kikada E mata E mata Agressivo Yeah Bom Ainda tem um Scamore Do próximo turno né Sim É Aí mata mesmo É mais mata Só né A gente vai comprar Outra guard Agora Se o cara Tivesse descartado Ele estava bem né Mas não O cara Quis ficar com as energias Quis correr o risco Compramos a guard No prêmio Ah Estava Já sabia Ah Que isso aí Tá roubando hein Ah É Bom Vamos ver o que ele faz Se ele der um porradão A gente vai ter que ecoar E fazer a vaca Se ele bater de guard Se ele bater de lele A gente não faz A gente só mata A ideia da vaca né Cara Eu tava pensando Tipo pra mim Você curava E voltava a bater Antigardevore Mas não É uma cura na humildade Você cura e fala Velho É cura e passa Se vir o switch é bônus É Se vir o switch é bônus Passa com a vaca na frente Suave Deixa aí Compre um prêmio Exato A ideia é essa mesmo É Gasta seu ataque E compra um prêmio A guarda Se você bateu Pra matar a vaca Querendo ou não A vaca tem muita vida Então ele vai ter que ter Umas duas Três energias aí No pokémon dele Que tá matando essa vaca Ele puxou um gusmin aí Vai tirar a Kierle É Agora Vamos ver se ele aprendeu A lição de casa Mas agora a gente Tanca tudo mano Tanca tudo Consegue Tá de boa ainda É Tanca pra matar mesmo Pode É Bom Pode só colocar as energias É Fazer a Kierle E matar É Isso Exato Pode fazer isso Tá Tá bom Três Nove Isso Beleza Tá Na outra Ball A energia de fada E o que mais É É a outra Ultra Ball Pode ser Mantém todos os recursos Não precisa da recuperação De energia Não Não precisa Porque Se ele tirar um Tapo Coco GX Da Cartola Aí Vai complicar um pouco Tá E assim foi sua final Contra o Vinho É Foi isso Aconteceu isso Essa play E aí Ele veio de Coco GX E eu consegui Achar uma double Nos Camor E a energia Aí eu Eu respondi ela Se acontecer a mesma play Vai ser um repeteco Da última jogada Que teve Antes de eu Ganhar Que você achou A energia de fada Só tinha uma Gardevora Em campo Deu a Kikada Só que O Coco tava com três E você não leva Precisa de mais duas Só a double mesmo Te salvaria Só a double Veio na última carta Você cavou E achou a double É Foi isso Show Eu joguei errado Mas deu tudo certo O deck corrigiu Bom Ele ter subido Esse Fica Vault Eu tô achando Que a gente ganhou A não ser que ele venha Com um N Também tô achando Bom Eu tô triste Que a gente não mostrou A vaca Ou você é medo Se a gente vai jogar Uma terceira gameplay A gente vai jogar Ela pra perder Que seja Ah não A gente tem que mostrar A vaca funcionando A galera vai achar Que é golpe Essa gameplay Eu vou ver a gameplay Da Gardevoir Com a Miltank E não vi a Miltank Coroa nem uma vez É golpe isso Ué, mas precisou É um fato Mas aí a gente Não precisa ganhar todas Não Não é que a vaca Não funciona Ela funciona Só não precisou Tomamos um N Olha lá Double Compramos Compramos meio mal Não Não, tá top Não, compramos mal Pra caramba Na verdade Compramos mal Pra caramba Você tá doido? Claro que compramos mal Isso aí eu tô ligado Ih, acabou Ganhamos Ih, ele não tinha energia Não tinha energia Não ia nem fazer o dano Não ia voltar os recursos Cara, acabou de reiniciar Parece, hein A gente tava com Três estrelinhas aqui Ah A recompensa do Versus Acabou de mudar Acho injusto isso Vai que eu tô no meio Nossa, vai ganhar uma guard Meu Deus As coisas Gardevoir é Que você gostava desse deck aí? Mega Gardevoir? Eu gostava Eu nunca gostei não Eu nunca joguei em torneio Mas eu gostava É o branco que gostava, né Mais Aí da sua galera É, o branco O branco jogava muito com esse deck É Eu usava mais o Mega Mewtwo Que é a guard Sim A nova Sim Eu gosto de Botar um monte de energia Ó, de novo Agora vamos curar, hein Tá bom, vamos curar Vamos curar Curar com a vaca A gente faz a vaca pra perder Mas faz a vaca Tá bom, fechado, então Tenman Esses nomes com muito número O oponente começa Nossa Ah, tá Não, tá ruim Não, não tá ruim, não Tá bom, tá bom Se a Bridget tiver Não tá ruim, assim, não É Só que você vai perder dois slots Você vai ter que transformar Uma Gardevoir em uma Lele Um knockout Que seria a Gardevoir Que ia fazer Agora ele só pode Na verdade Hum, ó lá Essa vaca realmente joga, viu É, né É Porque ele não dá one hit, né Fica dando aqueles Danos meio quebrados Sim Eu sabia que a vaca ia jogar, cara Sempre confiei Top Já vamos mandar uma Gardevoir Embora e uma recuperação De energia Eu fiquei triste com essa play Calma, velho Tem Bridget Tem Bridget Tem que estar no deck Ah, nunca praio Nunca Nas nove rodadas Nas quatorze rodadas Nas dezessete rodadas Você é medo Que você jogou Não Quando Ó Quando eu senti Quando eu senti falta dela Olha lá Ele deu N Não acredito que vai cair Esse N não Vai cair uma Bridget Nesse turno 1 Dele Eita Vai comprar nada Vai ficar só com a barata Você fica só olhando Olha aí Comprou nada Olha lá A gente comprando tudo Vai precisar nem dar Bridget Nossa, a gente comprou mal Não, tá top Tá muito top É, não muito mal Mas Nossa, tá muito boa A gente vai dar outra ball Jogando as duas Vai dar float E vai dar Lillian pra oito A gente já vai pegar Jance Não, a gente vai pegar Jance na outra ball, né Aliás Vamos ver se tem a Bridget primeiro Tá É a Bridget Acho que a play é a Bridget Eu acho que a play é a Bridget Não praizou Aí Ela não praiza, mano Quando é forte A forte não praiza Entendi Parece que faz sentido Vamos fazer o padrão Jance e duas outs Então vamos de Bridget mesmo Você viu se o Pararal tava lá? Porque depois acho que vai ser bom Jogar as duas Lillies fora Não, eu não vi ainda Mas a gente vê Bora Olha, se tiver no prêmio não é ruim também Não tá Tá aqui no deck Tá bom Energia na adiância nesse turno 1? Isso Agora ele só mata se tiver o Guzman na mão e o gol ele só pode Assim, não é muito fácil Pode ir Vai ter medo Vamos ali mesmo Vamos sem medo Bora que bora Vamos lá Energia na Jance Eu gosto desse Pokémon Viu Jance? Ela é meio Power Puff Girl, saca? E a arte do Tokia Eu curto muito esse ilustrador Ah, é? O meu é o mais foda Ele é o mais das artes mais fofinho Ele que fez o Totodile da última coleção Aquelas artes bonitas do Jotik, saca? Do Nightmarsh Ele é muito foda Ele faz só arte foda As artes dele são magníficas, cara Você quer design aí? Você podia dar uma olhada nesse cara aí O Tokia Tá bom Esse cara é o fera do baile Mas eu gosto do Ken Sugimori As artes raízes Mas aí é um padrãozão, né? É tipo parte do HAL Sei lá Quem que tem arte do Ken Sugimori aqui? Nenhuma das cartas aqui é Ken Sugimori É, acho que é da base A Evolution Ah, é? Ah Porque sempre que for uma arte meio padrão assim Feinha Não tirando o Ken Sugimori Mas essas artes que Sei lá Parece que tá pronta no Google assim Aquela que você já viu vários Esse é o Ken Sugimori Clipart Clipart O HAL, sabe? Esses são o Ken Sugimori Recuou, bateu? Recuou, bateu A arte do mangá não é o Ken Sugimori, é? Não Varia bastante, viu? No mangá A do Pokémon Yellow Cara, varia bastante Eles estão lá em cima Se não eu até olhava pra você Ah não, de boa Eu gosto muito da arte do mangá Mas eu acho que muda bastante, viu? Não é o mesmo cara nunca Cada rolê é um cara Ah, entendi No do mangá Pô, mas eles mantêm fielmente o traço Porque é bem bonito E bem único, né? Eu sou fã do mangá É um dos programas que eu queria trazer pro canal Às vezes a galera tem preguiça de ler Talvez algumas pessoas vão criticar Mas eu queria fazer um resumo do mangá, saca? Às vezes traz todos, sabe? Sim Um vídeo, um mangá Vai trazendo os negócios Cara, ele deu o N Ele não vai achar essa barata Ele tem que achar barata e o recuo, né? Na verdade A float Tá difícil pra ele, hein? É, também acho que tá difícil E assim, botou três energias, né? Tá pedindo É Mas a nossa mão veio meio... A barata ele achou Não, não achei ruim, não Porque a gente vai perder esse turno Você tá ligado, né? A gente vai bater de diância esse turno também Ele não achou a float Ele achou a float Não, lógico que achou Não, não era lógico Ah, a gente pode dar o countercatcher ali Pra dar aquela travada Sim A gente pode, inclusive, dar... Countercatcher... Não, não pode, é melhor mesmo É, eu acho que é Ah, aqui travar o quê? Vamos matar Isso aí Você dá conta de matar? Oxi Sempre Oxi, certeza? É, o Oxi, assim... Dá Oxi dá, né? Ah, ele dá armor-fred Então não mata Então vamos... Eu tô com medo dele dar outro Guzman Vamos ver o descarte Ele vai subir de GX, assim Ele usou um Guzman, dois Enes Vamos dar countercatcher no Impod Forçar ele a gastar o Guzman Boa Gosto Dá o... Blower mesmo Pode jogar fora, Nerdinha Pode jogar fora Psica, morre direto? É Você tá querendo matar, né? Não, se assim Se vir de Anse A gente faz de Anse Não veio nada Não veio nada Ah, a gente põe, então, nesse caso Um... Uma... Básica Numa... Numa... Na Kirlia mesmo É Não, é a Double? Tô com medo... Não, não é a Double, não Na Kirlia? É, na Kirlia A gente vai dar N e tal É, esse... Não, essa Lely Não, deixa a Lely aí A gente queria mandar a Lely sem... A gente vai encaixar mais uma Float, mais uma Choice Tomamos o Guzman, ele vai mandar na Kirlia aí Certo E vai de Armor Press de novo, provavelmente É Agora a gente sobe com o Double Aliás, Double... Double e ataca? Não De X, hein? Eu acho que pode ser, viu? Esse turno tá com muita cara de Cicamore aqui Ou você quer voltar de... Não faz sentido você voltar de N Não, não Põe a Double na Kirlia com N Você acha que é Cicamore? Não Não acho, não Agora eu acho que é N É, eu acho que é N mesmo Eu tô com medo, assim, de... Bom Double na Kirlia é N É, bora A gente tem que achar uma Guard, né? Achamos E achamos a Faixa Só que não achou a Energia Básica É, eu vou só dar na Guard Eu não baixo esse Halter Bom Não baixo, eu baixei Foi mal É, porque a gente vai pegar Oranguru E depois aí vai pegar a Vaca Que você tá querendo, né? Não, mas aí a gente só tem um espaço Tá Não, calma, 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 calma Tô calmo Tem Oranguru no deck? Aí é uma pergunta ousada Então faz outra Ball, vai Outra Ball Na Float e... Float e na Kirlia Ok Tem Oranguru? Então pegue Pegue-o Gostei da jogada Vai querer cavar a Fada, né? É Eu sou mais assim mesmo Vamos cavar a Fadinha Vamos lá Pra 3 Nossa Tá bom Então É Põe uma Haltz na frente Vamos lá Eu tô com medo que a gente perdeu Não, a gente não perdeu A gente voltou a A gente voltou a Ele vai vim de o que? Guzman, será? Skamor Ah, não sei, hein? Pra ele comprar 2 prêmios Esse turno era uma boa Skamor Não, ele acha que é vantagem matar a Haltz Pra ele assim É Não sei, hein? A galera tá meio Agora A gente precisa comprar o paralelo Comprar o paralelo seria top E aí você joga pro lado dele, né? Não, pro nosso Pra tirar Não, então É, pra ele tomar 20 Bater 20 a menos grama É Isso Olha Se a gente top Decasse o paralelo Seria bacana Porque Nossa, ele descartou o martelo avançado Na outra boa Achei ousado, hein? Era uma baita carta pra ele É Mas aí ele vai bater o armor press, né? É isso que ele tá contando Que não mata Nossa, é 4 goliçopods, hein? É o Zoroark mesmo durão lá É o Gabador É, agora esse blower a gente não Vai poder jogar lá Não vai Vai poder descartar ele na outra boa É E a gente tem Kirlia? Não temos Kirlia Temos uma Será que é A do dia? Ó, tem energia Pode dar Kirlia nela E a Double Vai na Guards? Vai na Guards Aí a gente É, vai ter que ser, né? Dá o Ranguru pra 1 Dá Hum, compramos nada Traz a vaca? E é isso? Não, 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 não No próximo turno só Você faz a vaca Nesse turno você Deixa eu ver o descarte Você passa e dá até GX Tá meio doido o descarte aqui, viu? Deixa eu ver Porque não tem Kirlia mais Tá bom, então Vamos fazer o gestito, vai Se não mata, tanto faz É isso? É Então bora O que você quer voltar? As energias? Countercatcher? Recuperação? É, volta a recuperação A Double Vamos ficar more Olha, Azuene, né? Ele tá com 3 Pryze E vai fazer Garbodor mesmo Assim, vamos ir com ele É O Blower, né? Importante Importante Countercatcher Uma Kirlia Uma Evossoda É Quantas cartas faltam ainda? Volta uma energia E a Float Isso? É Gosto Esse é o GX que eu fico com mais preguiça Acho que se eu não estiver no top 8 do regional, velho Dependendo Igual eu tava cansado pra caramba no regional Quando o cara dá o GX na Galevora Eu conto 10 Eu não olho que ele Beleza, voltou 10, né, brother? Beleza Volta os 10 aí É, não, mas ninguém olha não Não, o que voltou Beleza, velho Voltou, voltou Entendeu? Tá voltado É nóis Eu acredito Ó lá, ele vai atrás da Float Vai fazer o rolê dele Ó, perdeu um Gusmin aí Já foram 3 Gusmas E ele achou outro martelo, tá? Ele tem 3 martelos no deck Tudo bem, tudo bem Pra mim não tá tudo bem não Tô chateado Ué, você não queria jogar a vaca funcionando? Agora é hora Eu quero a vaca funcionando E ela vai funcionar Olha, eu tô ligado Você comprou o Blower, bicho Não era pra ter comprado, né? Pois é Não, mas agora foi Já era Agora foi Trazer a vaca ou traz a Kirlia? A vaca, vaca, vaca Certeza? É, certeza A gente vai comprar a Switch, Float Essa é mó doideira esse turno Então vamos lá Tô confiando, hein? 3 Vai que vai, Oranguru Compramos Tipo Compramos 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 Sobe Nossa senhora Chama o Garbodor, não? Será que ele vai achar a Float? Ah, se achar a Float Já comba tudo, né? Ele já perdeu 3 Floats Não, é porque ele já perdeu 3 Floats Já perdeu 3 Gusmas Beleza Vamos, vamos, vamos Vai, vaca Amém Obrigado Era isso que eu queria Ai, liga, 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 liga Eita Olha aí, galera Olha essa cura Curou Pronto, era só isso Passando Era só pra você ver isso Muito obrigado a todos vocês Que vieram aqui nessa gameplay Eu e o Gabriel A gente agradece a vocês Que ficaram até aqui Esperando esse momento mágico Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Tamo junto Até a próxima, né? Ah, ele tem a Quarta Float, velho Ele tem a Quarta Float, velho E tem o Quinto Cicamore, mano A gente tá zicado, tá ligado? Ele vai dar um dia Mano, ele deu 5 Cicamore, cara É sério Ele deu 3 Não faz sentido Mano, ele tem todo mundo batendo ali Infinito, cara Mano, ele matou a vaca, cara Eu fiquei triste Já era Não, mas agora a gente vai levar tudo com essa guard Você acredita? Não Mas... Ah Ó A primeira já foi Vamos lá Vai levar, vai levar Ou ele deu o Armor Press? Não, ele deu o Armor Press E a gente tá sem poder usar habilidade Ah, então tudo bem Então a gente... A gente bate, né? Vamos bater Põe energia e bate, né? Joga pressão pra ele Se ele tiver a Sacerola, que bom Mas ele vai ter, né? A gente sabe Ah, acabou o jogo A gente jogou os Bauer fora Mas essa partida foi boa Porque a Milton que curou Uma vez Mas curou Olha lá E ele funcionou Ele curou também 190 É boa essa carta aí, Sacerola Cara, era good match pra nós A gente tomou um pau 6x0 É Eu não enfrentei a Garbodor também Você não enfrentou É, acho que é por isso que eu tô Jogando tão mal Olha o Cicamor do Top Deck Olha como ele vem Olha lá Ah, tinha que ter comprado Nossa, só o Hunter Catcher Hunter Catcher pra travar Nossa, é paralelo ainda Calma, vamos pensar Que é importante Ah, velho Ele tem que chamar o Impod aí Mas ele tá com tudo na mão, né? Ele tem Gusma Tem tudo que ele quiser Deixa eu ver Ele tem energia? Vamos ver, vamos ver Não, Gusma ele não tem não Calma aí Gusma ele não tem Talvez tenha Não, ele tem mais um Ele tá com dois Prides Ele tem É Vamos pôr a Double na Na Lely e bater Ah, pera Se ele tiver uma Choice ele mata Ah não Se a gente pôr o estádio Ele não mata Se a gente pôr o estádio Ele não mata com nada Pode ser? Vamos botar o estádio? É, pra gente E tira uma das Lely Ah, pode tirar com a Float mesmo Por que? Não, não É, tá Essa é a Float É verdade A Choice está nativa Vamos É Dava pra matar Não, não dava Vamos dar Counter Catcher Que é uma boa Eu gosto da play do Counter Catcher Vamos dar Counter Catcher E subir Hum, tá difícil Não, vamos só bater Vai Não, ele vai dar o Tacerola Hum Vamos 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 Ele tá com tudo na mão, viu? Que ele voltou com a Tacerola A gente não deu N Então tem que forçar Ele tem Gol e só pode E tem a Double Tá, então vamos Puxar o Impod Isso O Impod E vamos bater de Lely Ou não vamos bater? Não vamos bater Não vamos bater Não vamos bater Vamos só subir a Lely Não, pera Deixa Deixa ela ir aí Deixa ela ir Se ele tiver a Double Eu tinha a Double antes, não tinha? Tinha Então vamos só recuar e bater Põe a Double Põe a Double nela Paga o Puxo com a Double É isso Eu acho que a play Ah, bom, beleza Não, acho que a cara tinha que recuar pagando Pra bater direito Mas beleza Não Bora Deixa a Lely aí Pra gente tomar o GX É, vamos tomar o GX E aí ele vai errar Porque ele vai achar que vai matar É, não vai matar, entendeu? Essa é a play Vai ser louco Vai ser louco Ah, ele tinha um Vamos embora, né? Bom, galera Foi muito bom Nossa, ele matou de orangu Obrigado Que baixo Todos vocês É isso aí, galera É isso aí Pronto Mas vocês viram que o Miltank é uma carta massa, né? E olha que a gente curou só uma vez, hein? Faltou 6 ele a gente curando mais de uma vez Mas foi ótimo Foi sensacional Senhor Semedo Muito obrigado, velho Pela participação aí Quer falar alguma coisa? Mandar agradecimento aí Pros seus amigos Pros sua família Quero Eu que agradeço Participar de novo aqui É sempre muito legal Muito divertido Quero agradecer a todo mundo dos Rangers Que é o Chuck O Branco O Lespier O Zion O Dallton E a... Ah, o Zion é o melhor do time Disparado Pois é O Zion é foda Zion, abraça Zion E todo mundo Vamos lá O casalzinho tá aí Ganhou O casal ganhou O Regional de São Paulo Ano passado ganhou de novo Esse pessoal tá farmando No Regional de São Paulo Eles nem trabalham mais Eu quero mandar também Um abraço pro Snake Manda um abraço pro Snake Douglas Lá de... E pro Yuichi Pro Rafael Yuichi também Que os dois ajudaram bastante Eu e a Natal Yuichi Yuichi Você tirou o meu top Eu fiz 5-3-1 Se eu tivesse feito 6-2-1 Ou eu ficava na bolha Ou eu ficava lá Era importante pra mim Você não fez nada no torneio Você foi lá só pra tirar o meu top Abraço Yuichi Beleza Então vamos Acho que é isso, né Vamos quebrou Ah, vou mandar um abraço Também pro... Não, tá bom Pode, já acabou Pode mandar um abraço Aqui é o programa da Xuxa Tá liberado É, não Eu ia fazer essa piada Eu ia falar Especialmente pra você Pra Sasha Ah, tudo bem Então beleza Acho que é isso Galera Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia A gente trouxe aqui O campeão do Regional Espero que vocês tenham visto aí Como é que ele joga Como é que ele pensa Um pouco mais Sem dúvida alguma É um torneio que precisa Um pouco de sorte Mas não foi só isso Que o Semedo teve nesse torneio Não, viu Então eu acho que foi muito legal Essa lista Esse teste A gente perdeu essa última aí Mas faz parte Como faz parte tudo Se fosse uma melhor de três Dificilmente a gente ficaria Com a derrota Contra esse deck aí Então basicamente é isso Semedo, muito obrigado Fiquem com Deus, galera Tudo de bom pra vocês Brofist dos Brawds Pra encerrar Faz o Brofist aí Semedo, é nóis Tô fazendo aqui Uhul Tchau 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 Tchau